Música Serve para... A gente usa para cicatrizar a ferida E também a gente usa para pintar um aromão que a gente chama para fazer atesanato Isso daqui a gente chama de apukuriwa-e Que serve para febre, que serve para dor de cabeça Então a gente procura para cobertura na casa A floresta para nós, né, tem muitos remédios para curar as doenças Aí nós queremos a nossa floresta ficar do mesmo jeito A nossa terra, onde viver tranquilo A comida dentro da floresta Olha, macaco, montum, paco Sem floresta Os índios, o Anhampi Não vai conseguir viver bem Assim, mas ele tem vitadinho Ele gosta de ouro lá dentro, tem uma caixa E aí E aí E aí E aí